As obras de construção de uma nova ponte de concreto sobre o córrego Santa Maria entrou em sua fase final de execução. A moderna ponte de concreto e estrutura metálica medirá 42 metros de comprimento, sendo uma das maiores obras em estradas rurais já executadas em Flórida Paulista. A empresa contratada pela Prefeitura trabalha a todo vapor visando concluir a obra o mais rápido possível. A reportagem da Web TV Folha Regional esteve acompanhando o prefeito Dr. Max, que conferiu o andamento da obra. Eu estive aqui hoje para estar acompanhando isso aí. Nós pudemos ver que já está na reta final essa grandiosa obra aqui que Flórida Paulista conquistou o ano passado. Uma obra que vai beneficiar muito essa região aqui do córrego Santa Maria, os nossos agricultores, os produtores de nosso município. Essa obra foi estimada em quase um milhão de reais. A população de Flórida Paulista conhecia a realidade aqui dessa ponte, que rodou há muito tempo uma ponte concreto. E vocês puderam ver a ponte de madeira que tinha aqui no local, que tem no local. Então nós estamos aí fazendo esse investimento de quase um milhão de reais, uma ponte de concreto com ferragem, uma ponte mista, que terá uma durabilidade enorme aí, atendendo a necessidade dessa população rural aqui da região do córrego Santa Maria. E aí